Se tem uma coisa que causa boa impressão, é uma pessoa bem vestida, elegante, com postura. Sabe aquelas que parece que a roupa cai no corpo? Mas acredite, isso também pode acontecer com você. Basta usar alguns truques para dar aquele up no visual. Aí você pode argumentar, ah, mas eu não tenho altura. Ou a minha barriguinha é meio saliente, aparece em tudo. Ou até mesmo, ah não, Manuela, mas eu sou mais cheinha, mais baixinha, meu corpo é mais redondo. Calma, como eu disse anteriormente, os truques servem justamente para melhorar essa imagem. Se você quer alongar, a primeira regra é o decote em V. Ajuda muito com o efeito. Além disso, aposte em um look monocromático. Tudo de uma cor só. O efeito monocromático, ele pode ser tanto o mesmo tom de vermelho em cima e embaixo, como tons diferentes da mesma cor. Esse efeito alongador, você pode conseguir também com look análogo, com cores análogas. Que são cores que estão ao lado no círculo cromático. Por exemplo, um vermelho ao lado de um rosa. São cores que têm um baixo contraste. Então, isso também não impede de criar essa linha para criar esse efeito alongador. Outra dica. Atenção com o comprimento da blusa. Por mais que você esteja acima do peso, deixá-la para fora pode piorar a aparência. Essa blusa aqui está no comprimento do quadril. Então, ela pode criar essa linha e diminuir a altura das pernas também. E também criar uma linha. E se for uma pessoa que tem um quadril mais largo, essa linha visual vai potencializar a largura do quadril. Com algum truquezinho de stylist, algum truquezinho na forma de colocar essa blusa, aqui a gente só colocou essa blusa por dentro e ela já deu um efeito alongador para as pernas. As pernas agora parecem mais longas, porque a altura da blusa diminuiu. Então, eu tenho um tronco menor e pernas maiores. Esse efeito alongador das pernas, você também consegue com calças ou saias de cos alto, que são bem elegantes. Para completar, escolha o sapato certo. Bico redondo, a chata. Outra dica, também para causar um efeito alongador, são sapatos de bico fino. Então, eles alongam a perna e faz você parecer um pouco mais alta, mais alongada. Se você tiver um no tom da sua pele, melhor ainda. Dá a impressão de tudo alongado. É o famoso nude, sabe? Mas atenção, o nude certo deve ter a cor da sua pele. Seja mais branquinha, amarelada, negra. Tente encontrar o mais próximo possível. É claro que você não vai usar só o mesmo sapato, sempre esse estilo de roupa. Mas quando quiser disfarçar e ficar mais elegante, tente usar as dicas. Você vai arrasar! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.